Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão caída no IA ICMS de lógica, tá? Onde ele fala assim, se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Logo, se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu. Rodrigo é culpado. Se Rodrigo não mentiu, então ele não é o culpado. D. Rodrigo mentiu. E. Se Rodrigo é culpado, então ele mentiu. Bom, resolver essa questão assim, ela é complicada, tá? Então, na verdade, o que eu preciso saber? Eu preciso saber, e essa questão aparece muito nos concursos, é o que a gente chama de proposição contrapositiva. Então, quer dizer, quando eu tenho P, se P, então Q, tá? Isso corresponde a não Q implicar em não P. Quer dizer, a proposição P, ela é negada, e a proposição Q é negada também. Só que a não Q passa a ser o antecedente, e a não P passa a ser o quê? A consequente, tá? E a proposição continua sendo a implicação. Então, agora fica tranquilo da gente matar a questão. Ó, se Rodrigo mentiu, então ele é culpado? Agora, vamos negar logo lá, o que, né? Se Rodrigo... Se Rodrigo não mentiu... Então, você negou... Melhor, se Rodrigo não é culpado... Se Rodrigo não é culpado... Então, você negou isso aqui, ó... Ele é culpado. A negação... Não é culpado. Então, se Rodrigo não é culpado... Então... Vamos... Negar aqui. Então, o que que acontece? Ele não mentiu. Então, ele não mentiu. Que é a negação, né? É a negação... De Rodrigo mentiu. A negação vai ser qual? Rodrigo quer dizer... Ele... Não mentiu. Então, não tem dificuldade. A opção correta é a letra A. Isso é a chamada proposição contrapositiva. Sempre que eu tenho P implica Q... Isso é o mesmo que o Q. Não Q... Implicando não P. E a gente dá o nome a essa proposição de contrapositiva. Quer dizer, sabendo isso, fica fácil, né? Você tem aqui o P... Você tem aqui o P... A proposição P... Você tem aqui a proposição Q... Basta você negar essa... Negar essa... E a negação dessa... Implica na negação dessa... Então, Rodrigo não é culpado. Então, Rodrigo... Quer dizer, ele não mentiu. Tá? Gente, espero que vocês tenham entendido. Tenha ficado claro pra vocês. Continue dando aquela força ao nosso canal. Divulgue nosso canal, né? Faça os seus comentários, as suas críticas, as suas sugestões. E, principalmente, divulgue nosso canal para seus amigos, seus colegas que vão prestar concurso. Só assim, nós vamos poder atingir o maior número de pessoas que precisam. O canal é inteiramente gratuito. Nós não cobramos nada. Não tem fins lucrativos. Apenas é... Queremos que você chegue lá. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.